O negócio é o seguinte, ó, tamo aqui no Uneira, tô chegando, o endereço que a mina mandou buscar ela, e rapaziada, o que será que vai dar isso daí, mano, será que ela vai achar ruim, será que por ela vai ser de boa, vai ser tranquilo, mano, eu tô bem curioso, né, a respeito disso, tipo, porque o Uno, vocês estão ligados, né, tipo, mostrei pra vocês, né, o Uneira, tipo, ele, mano, é um carro assim, estranho, né, vamos dizer, né, antigo de passagem, é um carro meio estranho, aqui atrás, ó, esse monte de coisa, né, que é do som, da suspensão a ar, então, eu não faço ideia, mano, é um negócio pulando, né, vamos ver o que que ela vai falar, né, se ela aceitar e for humilde, mano, eu vou ficar muito feliz, é sério, eu vou ficar muito feliz, tipo, eu não vou ter nem o que reclamar, né, vamos ver o prontinho que o Waze tá mandando vir aqui, o Waze tá mandando vir aqui, eu sei que é assim, seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, rapaziada, estamos rindo, aquele modelo, qualquer coisa, ó, tem até suspensão a ar, né, ai, meu ouvido, mano, ai, meu ouvido, deixa eu ver aqui, aí, é, qualquer coisa, eu soco ele no chão, mano, controlando essa suspensão a ar, cara, esse tipo de vídeo, me dá até um calafrio, rapaziada, tipo, porque, mano, o Muneira, velho, já fui muito humilhado, né, já teve gente que aceitou andar nele junto comigo numa boa, mas já teve pessoas que não quiseram, né, a gente teve até um problema, esses tempos atrás, que, por conta de eu ter marcado um encontro, é, onde, supostamente, eu ia de Porsche, e eu fui de Uno, troquei no meio do caminho, a menina quebrou o para-brisa do carro, agora o para-brisa tá zero, tá com o novo, mas, tipo, já tivemos problema aí, né, então, essa eu quero ver, ó, deixa o like aí, sério, deixa muito like nesse vídeo, vídeo, porque, rapaziada, me dá até, mano, calafrio, quando eu vou fazer esse quadro aqui no canal, quando eu marco o encontro e vou com um carro que, que eu não falei que ia pra menina, né, não sei se da minha parte é mancada, não sei, o que vocês acham também, comenta aí, sei que, ó, é, já tá me chegando, velho, eu acho que eu tô vendo ela ali, ó, ela tá me esperando, vou chegar aí, aí, Bruninha, porque, nas mensagens, mano, tava, tava bem da hora, né, então, acredito que, nossa amizade está bem forte, assim, sabe? Oi, Bruninha, e aí? Oi, o carro que é? Tudo bom? Tudo bem. Então, tive um imprevisto, eu vim com esse aqui. Mas tava trabalhando nesse carro? Oi? Tava trabalhando? Não. Mas por que que você tá com esse carro? Ele tá de trabalhador. O que? Não, eu não amo. Não, todo carro é de trabalhador, né? Não, mas... Mas esse aqui é mais queridinho. De uno. Oi? Ah, não. Veio de uno. Você quer que eu abra a porta pra você? Não, não precisa, eu não ando de uno. Mas, você nunca andou no uno? Não, não vou andar de uno. Nunca andou? Não. Ah, mas, tu tem a primeira vez, acredito, né? Não. Não foi isso que a gente combinou? A gente não combinou de sair? Sim, aí, eu tô aqui, ó, vim te buscar. Mas não foi assim que a gente combinou? Se fosse que esse carro não tinha nem marcado de sair com você. Ah, a gente combinou de sair, então, uma volta aí. E tomar um sorvete. Ah, mas eu não achei que você ia vir com esse carro. Ah, mas... Eu não falei que carro que eu ia vir. Mas eu achei que você ia vir com o carro que você anda, não. O carro que você trabalha. Ué, mas... Esse carro aqui é normal? É normal. Faz tudo que o outro faz? Não, não é assim. Claro que faz. Não, não vou andar aqui. Olha, tem até... Quer ver, ó, vou te mostrar aqui, ó. Ele até rebaixa sozinho, ó. Não, não, não vou andar aqui. Você nunca viu nada assim? Não. Ah, para. Só porque eu tô com esse aqui, você não vai querer. Olha, ó. Se liga, ó. Não, você me tirou da casa da minha amiga. Pra andar de uno. Chama ela que cabe ela aqui também. Não, deixa eu chamar ela. A gente não vai, não. Não, não tem como. A pena que tem som. Não. É, mas qual que é o problema? Não. Nós trabalhadores, não. É, mas a gente é trabalhador. Eu não sou vagabundo, é. Eu não sou bandido, nada. Eu sou trabalhador. Mas tem esse carro. Vem de uno comigo que eu vou te dar trabalho. Não. Ó, se quiser, tem até a escadinha, ó. Pra pegar umas ameixas num pé. Com essa escada? Não. Se quiser pegar uma manga num pé aí de manga. Não. Se quiser, dá até pra trabalhar também com essa escada aí. Dá pra trabalhar mesmo, né? Isso aqui é carro pra ir, mano. Pô, mas qual que é o B? Só porque é um uno. É. Mas eu não... Eu não sei de um. Mas, meu, é um carro normal, assim como qualquer outro. Não. Tem quatro rodas, tem porta-mala, tem motor, é a prova de chuva. Não vejo motivo, assim, pra... Pra gente nem... Não, não vejo. Pra mim, normal. Não, não é normal, não é o que a gente combinou, né? Mas você quer que eu faça o que, então? Você vai lá e busca o seu carro. Mas não dá pra ir com esse? Não. Mas por quê? Não, porque não foi o que a gente combinou. Mas esse carro aqui... Já fiz tanto rolê com ele. Não, mas comigo você não vai fazer rolê com esse carro. Ah, mas tu tem a primeira vez, né? Não. Então, a primeira vez vai ser com o outro carro. Mas você quer que... Que eu vou embora, vou lá... Pega a Porsche. Isso. É a Porsche? Você quer? Eu quero a Porsche. Mas você quer que eu vou lá, daí eu volto? Isso. Pô, mas isso vai dar muito trabalho. Olha o sol que tá, o calor. Quer fazer o quê, né? Não tem que a gente combinou. Ah, mas a gente combinou de sair, a gente não combinou de... De mostrar o carro. Não vai nem querer comprar, se você ainda é com o comprador. Não, vai lá, busca a Porsche. Sério isso? Sério. Mas você tá me zoando. Pô, Andadinho. Tá me zoando? Não. Não faz sentido. Vamos fazer assim, então. Vamos aqui comigo. E aí a gente passa lá e pega o outro carro. Não, você pega lá o outro carro, tá vendo? Mas e aí, você vai ficar esperando aqui, sozinha, esse tempo todo? Eu espero, tô na minha amiga. Não vou Andadinho. Mas o que que tem contra Andadinho? Eu queria entender. Eu não vou Andadinho, carro velho, carro de trabalhador. Tá escada em cima ainda, não. Mas o que que tem a ver a escada? Não vou. Parece que tava trabalhando. A escada que é o que deixa o carro bonito. Deixa o carro bonito? Deixa. Deixa o carro bonito. Deixa bonito. Deixa bonito. E outra, se você perder a chave, a escada, pode te ajudar a pular o muro aí pra dentro. É sério isso, mano? É sério. Mas aí você leva o escada do carro. Eu não tô acreditando, não. Você vai me julgar só por causa do carro que eu tô vindo? Ué, Bruninho, não tô te entendendo. Você tava tão legal comigo, tão amorosa, tão simpática. E do nada? E do nada não. Até vendi o ano. Não, é do nada, é porque... Esse tempo todo... Você tava trocando uma ideia mó da hora. Agora simplesmente mudou de ideia? Não, não tem ideia. Eu quero que você mude de carro. Só isso. Mas você ainda quer sair comigo? É, mas com outro carro. Porsche. Você quer sair comigo ainda, mas... Tem que ser de Porsche. Tem que ser. Pô, mas... Você vai pelo menos me ajudar na gasolina? Ajudar na gasolina? É, velho. Pelo menos hoje o dia é na gasolina, então, é. Não. Ô, louco. Não, hoje o dia é na gasolina. Hoje o dia é na gasolina, dezão ali, na gasolina ali, só. Pô, sério mesmo? Não, não tô acreditando. Não tô acreditando, não. Não, fala. Você tá brincando, né? Não, eu não tô. Você tá brincando. Porque era cheio das piadinhas. Não, eu não tô brincando. Eu acho que você tá me zoando. Não, não tô. Ah, fala a verdade. Você tá brincando. Você tá zoando. Não, não tô. É verdade. Não, eu não acredito nisso, não, velho. É verdade. Pô, mas... O que tem a ver o carro, meu? Não tem a ver, ué. A gente tava trocando ideia, a gente tava se dando bem. O carro não é o mais importante? O carro é importante também. Agora, sem que esse carro sim... Tá, mas você podia me dar uma ajudinha na gasolina mesmo, igual eu falei, né? Não. Também não tem condição. Ó. Então, eu vou lá. E aí, você vai me esperar? Vou. Mas... Como que eu vou ter certeza? Que você vai estar me esperando mesmo? Cara, que você vem aqui, você vai me ver. Eu vou estar aqui te esperando. Você vai estar aqui? Tô. Mas vem ficar a Porsche, né? Vem de Uno. Tem que ser com a Porsche. É. Se for o Chevette, tem problema? Chevette também é uma Porsche. Beleza, então. Bom. Então tá, ué. Então faz assim, me espera aí, então. Tá. Aí, ó. Que carro que você conhece que faz isso? Eu vou lá, mas eu volto. Passeada. Não sei. Tipo que é da Mini, hein, véi. O que o compressor ligou bem agora? Tô lendo barulhinha, cara. Mano. Mano, não quis ir comigo aqui não, véi. Eu não sei qual que é o problema que tem de errado aqui. Até porque o Neira É top Né Carro é zero Tem situação ar Som 2010 Dobrou o valor da FIPE no último ano Pra mim não faz sentido, mano Pra mim não faz sentido Sério Sério mesmo, na moral Não faz sentido Eu vou fazer o seguinte, rapaziada Eu vou voltar aqui Vou buscar ela de Porsche Mas se ela falar alguma coisa do meu uno, mano Vai ter que ter uma trollagem pra cima dela, mano Sério Rapaziada, ó Peço a ajudinha de vocês também Deixa o like aí Sério, deixa o like Que o Uninho aqui merece o like de vocês, tá? Quem é inscrito aí no canal Manda o canal pros seus amigos Vamos chegar aí a 14 milhões de inscritos Quem é novo Não deixa de se inscrever Pra acompanhar os próximos vídeos Que estão pra sair aqui no canal, beleza? Conto com a ajuda de vocês, ó De coração E bom Vou fazer o seguinte, então Morreu Aí, ó Tá Não basta a humilhação que eu passei Agora o carro vai ficar morrendo Tá ligado? Eu sei que assim Deixa o likezão aí Deixa o likezão E comenta aí o que vocês fariam no meu lugar Agora Vou fazer o seguinte Eu vou voltar lá em casa E eu vou pegar a Porsche Vou pegar a Porsche Mas Se prepare, mano Porque Se ela vir desmerecer o Uno Mais um pouquinho, mano Vai acontecer alguma coisa Alguma Trollagenzinha Eu vou ter que fazer Então Vocês vão acompanhando aí Deixa o likeão Vou encerrando por aqui Muito obrigado Todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Valeu E até o próximo vídeo